E aí seus malucos, tudo beleza? Aqui é a Taloura e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês E galera, eu ouvi por aí falar que a incubadora do Dino vai voltar Se você quer saber se isso é verdade, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos lá E aí galera, eu vou travar a cal aqui, só não ouvir, só vou parar de seguir, já vou pular Vamos pular em Bima, que é mais de boa, pra gente conseguir ter um papo bacana aqui É galera, tem muita coisa chegando aqui no Free Fire E como vocês já devem ter visto aí galera, hoje carregando um diamante aí a gente vai estar conseguindo resgatar o projeto do Dino, né? Aí todo mundo pergunta, mas é verdade, vai voltar a incubadora do Dino? Então galera, eu já tinha falado em alguns vídeos lá atrás Mas a galera não botou muita fé não Mas agora tá super confirmado galera E não só por mim, porque a Garena, ela já falou lá no... pelo Facebook, ela respondeu falando que a incubadora vai chegar galera No dia 17, dia 17 já é amanhã, então vai chegar a incubadora do Dino pra gente E eu já tô muito ansiosa galera, porque vai chegar aquele Dino rosa, sabe? Um Dino rosinha Eu acho super top, eu acho muito fofo e eu sou louca pra ter aquele Dino Tipo, de verdade, eu acho ele muito top Então, eu já... já coloquei diamantes aqui Já coloquei 100 diamantes pra estar resgatando aí o meu projeto do Dino Então vamos ver amanhã como que vai ser essa incubadora, né? Galera, quem tá perguntando, nossa mas a incubadora nova chegou agora Já ela vai sair, como é que vai acontecer? Galera, a incubadora não vai sair, tá? Ela vai continuar lá no lugarzinho que ela tá Porém, o que é que vai acontecer? É... vai ser uma... uma incubadora extra, como já teve aí algumas vezes Então vamos... a gente vai ter duas incubadoras Porém, ela não vai ficar aí por muito tempo Ela vai ficar um... um determinado tempo e depois vai sair Eu acredito que ela fique aí por volta de uma semana mais ou menos galera Aí pra galera que tá querendo saber quais os dinos que vão vir na incubadora Vai vir muito Dino legal, galera Vai vir o Dino verde, né? Que eu acredito que seja o mais raro aí E tem uma super novidade Esse Dino verde vai ser o mais fácil de conseguir É o mais baratinho Ele e o Dino de vaquinha, tá galera? Aí a gente vai ter também o Dino rosa Que vai ser o Dino do meio Junto com o Dino, se eu não me engano, ele chama Coco Que vai ser o Dino... O Dino marrom Aí lá pra cima, que vai ser os mais difíceis de conseguir É... a gente vai ter o Dino... É... aquele Dino noite, sabe? Que ele faz até... lembrar um pouco o Gatuno Ele é meio... Ele é meio azul, meio... Ele é escuro e meio brilhante Esse aí vai ser o mais raro, o mais difícil de conseguir Junto com um outro amarelinho que usa um macacão Que vocês já devem saber qual que é Vão ter todos os dinos Eu tô muito ansiosa pra resgatar esses dinos E comenta aqui embaixo, galera Vocês vão tentar resgatar algum Dino? E se sim, qual dos dinos que você quer tentar ganhar aí? Ai, tem gente me atirando! Onde tá? Tá fugindo? Vamos voltar lá pra casa Vamos recarregando essas arminhas Então, como eu tava falando pra vocês, galera É... Se vocês vão querer resgatar algum Dino E qual desses dinos que você quer resgatar? Comenta aqui embaixo pra mim saber Aí... e eu acho legal o Dino, galera Porque o Dino, ele é unissex Então você pode usar ele tanto na personagem feminina Como na personagem masculina Então, tipo, isso é topzera, né? Tem... é chato, às vezes Você tem uma roupa mal legal Mas, tipo, ah, é só masculina Porque o personagem feminino não dá pra usar É chato Ou vice-versa, né? Então, o Dino, ele é bem legal Por essa... Usar ele, assim, dos dois jeitos, né? Isso é topzera Desculpa a minha voz também, galera Que eu tô com uma voz Acho que tá horrível a minha voz Tô gripada, tô doente Tô doente, tô doendo É isso, é Tomando remédio e a gente passa, né? Cara E... e... E tipo assim Eu acho engraçado e legal, né? Até... É... Porque as coisas no Free Fire sempre voltam Se eu não me engano Não tenho certeza, tá? É... A incubadora do Dino Foi uma das primeiras incubadoras Que teve aqui no Free Fire Se não foi a primeira, hein? Acho que foi a primeira Primeira incubadora que a gente teve aqui no Free Fire Então... A gente vai conseguir ter uma peça bem rara agora Se bem que às vezes eu fico pensando Poxa, se alguma coisa é rara E ela volta Daí todo mundo vai ter, certo? Tipo igual a calça angelical que teve agora A calça angelical, tipo, era... Mega rara Aí depois desse evento Pum... Ela não é mais tão rara Porque todo mundo tem, entendeu? Tipo a maioria das pessoas conseguiram resgatar Então tipo assim Ela acaba deixando de ser rara Eu não sei se vocês pensam Igual eu tô pensando, né? Ou se eu tô errada Se eu tiver errada aí Por favor, me corrijam Mas... Eu acredito Tipo... Porque se uma coisa é rara E depois ela fica fácil de... Se conseguir Ela não é mais rara Ó, tem gente lá Tem gente lá Vamos bater essa MP40 na mão Acabatou, né, amigo? Eu demorei demais Tá bom E além de tudo isso, galera Vai chegar também Loja misteriosa, viu? Loja misteriosa Logo menos Tá chegando pra gente Vou fazer um vídeo também Falando pra vocês Sobre a loja misteriosa, tá? Ela não chegou no mês passado Mas ela vai chegar Então é só esperar, galera Ela não chegou no mês passado Mas esse mês Ela vai vir com tudo Eu quero ir pra treta Vamos achar o meu... Eu vou procurar os meus amigos Porque... Eles fugiram de mim Na verdade, acho que eu que fugi deles, né? Na hora que eu caí pra lutear aqui Eu que me escondi deles Eu vou lá pra cima Ó, tá tendo treta lá E ele tá sozinho Meu Deus Comigo, tu matou os dois Pronto, amigo Nós vamos pegar a safe aqui Ó, tem um cara correndo lá em cima Nossa arma Meu Deus do céu Ah, agora eu perdi o cara Que tava correndo Tô com pouca bala Eu vou descer Que eu vou catar esse cara Eu vou descer Que minha bala também tá acabando Então eu vou ter que ruxar Na MP4 alta Cadê? Of Filhote, vem aqui Vem cá, filhote Cruzcredo Pronto Acabou minhas balas Parabéns pra você Que fez as minhas balas acabar Tem outro lá no fundo Vou tentar catar ele aqui Boa, amigo Seguimos sem balas ainda, né? Vamos lá no lootinho dele Ver se ele tem uma balinha pra me dar Morreu mais um Filho de balinhas Cabe isso aqui agora já Agora eu consegui pegar minha balinha Tá, vamos lá pra cima Porque, meu amigo O bagulho é doido O bagulho é doido, meu irmão É hardcore É hardcore Igual o Zoyfala É hardcore Foi Uma só também, hein? Ó, tinha mais Tem um vivo só Tá lá, ó Ah, vamos achar esse vivo Não vai dar tempo Meu amigo Levou Então é isso aí, galera Só aguardar que vai chegar aí pra gente Incubadora do dia É nóis Até o próximo vídeo, galera Um beijão da Loire E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau